Olá! Você sabe por que eu estou aqui atrás desses livros hoje? É porque eles vão ser os protagonistas do nosso programa. É porque eles trazem, além de muita cor e beleza, sustentabilidade, empreendedorismo e inclusão. Agora, você sabe o que eles têm em comum? Todos foram publicados por uma editora belgo-brasileira que tem duas sedes. Uma lá em Bruxelas, na Bélgica, e outra aqui no nosso Brasil. E a história longa daria ela mesma para ser um best-seller. Então eu vou correndo chamar a nossa entrevistada para nos contar como esse sonho de infância virou uma super realidade. Eu estou falando da escritora Isa Colley, que desde 2018, quando fundou a Colley Books, já publicou mais de 48 títulos. Olá, Isa! Que prazer, que alegria te receber aqui nos nossos estúdios virtuais da TV Alerj. Olá, Cláudia! É sempre um prazer muito grande participar com você de qualquer evento. Muito obrigada pelo convite. Que alegria, Isa! Você transmitindo aí direto da Bélgica, né? Como é que está a temperatura? Conta pra gente. Aqui no Rio é aquela temperatura conhecida. Como é que está aí? Está nevando ou está normal? Não. Hoje não está nevando, mas o friozinho aqui, como sempre, né? Menos cinco, né? Menos cinco quase toda semana. Que dureza. Como é que foi isso, Isa? Esse processo, né? Porque eu sei que você, desde criança, você sonhava em escrever. Você começou muito cedo a produzir literatura. Conta pra gente como é que foi o processo embrionário disso. Da Quadbooks? Isso. A Quadbooks é uma empresa nova, né? Uma empresa iniciante, né? Porque lançamos em 2018. Mas eu já escrevo desde criança, como você mesma disse. De carreira como escritora, já são dez anos. E durante esse período de pandemia, inclusive, nós estamos aí com vários autores novos, né? E o processo, esse sonho de lançar a Quadbooks, de fazer um selo editorial, lançar livros, né? Isso surgiu ainda na infância, mas demorou a vida inteira pra que a gente pudesse colocar em ação. É porque você tem uma performance muito alta, né? Se nós formos pensar, você lançou a Quadbooks em 2018 e já tem 48 livros. O que significa dizer que, mais ou menos, você tem, em média, 16 livros por ano. 18, 19, 20, 21. 16 livros por ano não é pra qualquer um. Como é que funciona isso? Você tem uma equipe, você passa por todas as obras que você produz. Eu vejo várias aqui, olha, a Nuvem Floquinho, eu vejo esse daqui, como eu já falei, né? A Amazônia sobre sustentabilidade. Você se preocupa com as imagens, né? São livros muito coloridos, muito divertidos, muito didáticos. Como é que isso funciona? Tem um borde, são várias pessoas que decidem. Como é que é o processo criativo da feitura dos livros? Então, a Quadbooks funciona como qualquer outra editora. Nós temos uma curadoria, né? Temos um grupo editorial que avalia os títulos, que avalia, avalia, todo o processo, fazem trabalho no processo. Nós temos três editores, nós temos ilustradores, nós temos diagramadores. Temos todos os profissionais necessários aí pra feitura do livro. E, na verdade, você falou dessa quantidade toda de livros que foram lançados até agora, mas ainda é frustrante, porque antes da pandemia nós tínhamos um projeto muito maior, né? Nós pretendíamos lançar 100 livros por ano e, na verdade, não conseguimos por causa da pandemia. Mas essa acelerada, então, a que você se refere, mesmo assim, você está com uma performance alta. Há pouco tempo, você fez um projeto na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, quando o museu pegou fogo. Você escreveu um livro a respeito disso, não foi? Escrevi o Vicente no Museu, que é um livro que você conhece, né? Nós escrevemos esse livro. Escrevemos esse livro porque eu tenho uma história com o museu. Eu morei em São Cristóvão e, durante a universidade, a minha faculdade, o museu foi um lugar de pesquisa. Então, estudei muito ali durante o período de faculdade e eu tenho uma ligação muito grande com São Cristóvão. Foi muito doloroso ver o acervo do museu pegar fogo. E, quando ele pegou o fogo e eu chorei, sofri um luto durante esse tempo. E, depois, transformei esse luto nesse livro, que abriu, inclusive, as portas para que a gente pudesse instalar ali na Quinta da Boa Vista o projeto chamado Quinteratura, que é um sucesso graças ao empenho de todos os envolvidos. Conta um pouco, gente, como é que funciona esse projeto e se as pessoas podem passar lá e ler e participar das oficinas. Como é o projeto Quinteratura? O projeto Quinteratura é um estande, com todos os livros da Collibooks e de outras editoras parceiras. Temos ali também um espaço para a contação de história, que funciona todo final de semana, de quinta a domingo. Temos, além da contação de história, às vezes, dependendo da ocasião, também colocamos ali uma banda, uma banda formada por animais para tocar para a criançada. Uma banda formada por animais? Uma banda animal. Uma banda formada pelos personagens dos livros da Collibooks. Entendi. Todos os livros especificamente do incêndio no museu? Não, são vários personagens de vários livros. Estamos no processo, inclusive, de construir outros personagens, fazer a caracterização de vários personagens, porque é literalmente uma banda animal. Por exemplo, esse daqui, que é bilíngue, que fala do elefante, vai ter um elefante que participa da banda no projeto Quinteratura, na Quinta da Boa Vista? É isso? Seguramente, sim. Por enquanto, nós temos lá o Luke. Que é o macaco? É o macaco-atleta. Nós temos o jacaré, do Rio Grinalda. Esse eu tenho aqui, mostra aí. Esse você nos mandou. Mais quem? Conta de mais personagens. Temos, claro que não pode faltar, o Lincoln, que nesse livro aqui é representado. É o macaco-tião que mudamos o nome. Até uma curiosidade. O macaco é o tião, o famoso macaco-tião do museu, do zoológico. Mas eu não chamei tião porque o meu pai se chama tião e ele não ia gostar muito de ter o nome dele envolvido com... Enfim, essas coisas aí, o politicamente correto, então eu não quis arriscar. Então, mudei o nome do macaco-tião. E as abelhas entraram? Porque as abelhas são meio que a sua marca, né? Vivene e Florine estão... Elas fazem parte, elas são as bateristas da banda animal. Então, como é que a população pode se beneficiar? Quer dizer, você está falando que é público, né? As escolas públicas têm que se inscrever. Como é que funciona o caminho para que as crianças possam ir lá e desfrutar da contação de histórias e participar dessa banda animal? Então, nós divulgamos sempre os eventos, né? Com antecedência. O nosso microfone no Quinteratura é um microfone aberto. Muitas escolas, inclusive, têm realizado seus eventos de final de ano lá no Quinteratura, no quiosque, no Iglu, levando as crianças para a formatura e etc. Além disso, nós temos livros lá para vender e também temos livros disponíveis para os que os próprios professores contem as nossas histórias para os seus alunos naquele espaço. Então, assim, é uma festa. E tem alunos... As escolas estão ali o tempo todo. Tem escola todo dia... Quer dizer, todo dia não. Toda quinta, sexta, sábado e domingo nós temos visitação ali de escolas. Quando você se refere ao Iglu, você montou uma estrutura física. Então, existe um Iglu, é inflável, quer dizer, você tem um stand dentro da Quinta Boa Vista onde você fez uma parceria. As escolas públicas e privadas se inscrevem e podem, então, desfrutar dos seus títulos enquanto estão ali. Se quiserem levar para casa, os compram. É isso? Exatamente isso. Sensacional. Isa, e sobre tradução? Já que você vive em Bruxelas, na Bélgica, e a Collibooks, ela é brasileira e belga, os seus títulos são traduzidos. Quais os idiomas que você já traduziu? Eu sei que tem francês, inglês, árabe, tem mais algum? Espanhol e italiano. Olha, e como é que isso está, assim, como é que você está fazendo para distribuir esses livros? Eles estão em outros continentes? Você, na Europa, tem distribuído? Como é que tem sido a aceitação dessa literatura, vamos dizer, belgo-brasileira, mas mais brasileira do que belga, né? Como é que tem sido isso? Mais brasileira. É incrível, Cláudia, porque eu moro fora, viajo muito, a gente participa de muitas feiras, né? Mas brasileiro é brasileiro, né? Nosso coração é verde-amarelo. Tudo que a gente vê, tudo que eu vejo de melhor no exterior, eu quero levar para o Brasil. E funciona, sim, também aqui. Eu tenho aqui, na Europa, e na verdade, no exterior, né? Livros em português, os nossos livros hoje em português estão sendo distribuídos para 192 países diferentes em língua portuguesa. Fora os títulos pela Bua Books, por várias empresas distribuidoras aqui na Europa. E temos também, claro, os distribuidores que distribuem os livros em outros idiomas, né? Que isso é normal. Mas é incrível. O nosso... Eu tenho um livro que se chama Pirulito das Abelhas, que foi o primeiro livro traduzido para o francês e para o inglês. Esse recorde de vendas no Kosovo. Kosovo. Então, Kosovo. Mas isso é para a comunidade brasileira ou é a pedidos? Por exemplo, as pessoas do Kosovo acharam que tiveram contato com a Koli Books através de uma feira. Gostaram da sua diagramação, ou da sua cor, ou da temática que você apresenta e pedem para traduzir? Ou você já os tinha traduzidos? Ou é para a comunidade brasileira? Como que isso funciona para você estar podendo capilarizar de uma maneira tão grande, né? No mundo inteiro a Koli Books? Funciona da seguinte forma. Eles conhecem o nosso material em inglês. Porque cada vez que nós vamos a uma feira, a gente leva o nosso material, uma tiragem pequena para apresentação em inglês. E porque normalmente todos falam inglês, conhecem o material. A partir desse interesse é que a gente negocia os direitos e eles levam esse material para os seus países e fazem as devidas traduções. É assim que funciona. E como é lá dentro de Kosovo, por exemplo? As escolas resolvem adotar os livros da Koli e, por isso, vale a pena até economicamente você investir e traduzir no idioma deles? Como é que é? As escolas adotam? No Kosovo eu não traduzi. Quem traduziu foi a editora que negociou comigo. Mas, em contrapartida, por exemplo, eu tenho livros traduzidos em francês que são utilizados em Luxemburgo, que são utilizados na própria França, que fui eu que fiz a tradução. Mas, uma curiosidade, os livros também em português hoje estão espalhados. Por exemplo, eu tenho livros adotados em português em escolas belgas, porque algumas escolas hoje o português já é uma segunda língua, já é considerado uma língua opcional. Então, precisam desse material em português também. Mas isso é para a comunidade lusófona, quer dizer, para os brasileiros ou portugueses, moçambicanos, Cabo Verde, as pessoas de Cabo Verde, ou são para os brasileiros? Porque a pessoa já fala português ou porque está querendo justamente aprender? É porque já é um idioma, é um segundo idioma inserido na grade curricular para todos, entendeu? Porque o que acontece? As comunidades lusófonas têm crescido muito no mundo inteiro. E os filhos que nascem nesses países, claro, serão educados na língua do país de origem, no país que eles vivem. Mas existe uma lei internacional de que a língua mãe precisa ser incentivada, ela precisa ser cultivada. E por isso, por causa da quantidade enorme de imigrantes, essas línguas estão sendo introduzidas na grade curricular. E o português é uma língua assim. Até porque o português é uma língua europeia, né? Olha, estou adorando o papo, só que eu vou ter que fazer um breve intervalo, já mostrando para instigar a quem está nos assistindo a ficar conosco e a gente ficar conosco até a volta, olha, do nosso rápido intervalo. Thais, você fica aí que a gente já está de volta, hein? Estou aqui atrás, escondidinha, atrás do floquinho da Grinalda e da Amazônia. A gente já volta, fica conosco. Tchau. Tchau.